Sim, Senhor, te adoramos. Sim, Senhor, declaramos que o Senhor é o nosso Deus, e submetemos a Tua santidade nesse lugar. Submetemos o nosso coração para ouvir o nosso Pai, o nosso Abba. Declaramos que ninguém é maior do que você, Senhor. Nosso Amigo, Santo Espírito. Sim, deixa Ele pegar você por dentro. E aquecer os corações. Vem com cura e todo o Seu poder. Levanta as suas mãos um pouco. Infestar os teus sinais. Sim, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Meu amado, meu amado Jesus, como eu te amo, como eu te quero. Eu sabia que você vim. Tu és o meu amor maior. Tu és o meu amor maior. Tu és o meu amor maior. Solta o leão que está aí dentro. Libera o leão que está aí dentro. Eu sabia que você vim. Eu sabia que você vim, Jesus. Eu sabia que você estava aqui. Quando Ele vem aqui, Senhor, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Se outra vez aqui, Tu és, Senhor, meu amor maior. Meu amor maior. Levante a sua mão e voe. Voe nessa noite nas asas do Espírito. Voe nessa noite e libera. São dias de liberações. Meu amor maior. Tu és o meu amor maior. Tu és o meu amor maior. Solte. Libere toda a unção que está na sua vida. Libere a unção sobre esse ambiente. Tu és o meu amor. Libere a unção sobre esse lugar. Nada se compara a Ti. Nada se compara a Ti. Nada se compara a Ti. Jesus. Meu amor maior. Nada se compara a Ti. Nada se compara a Ti. Jesus. Meu amor maior. Declaramos isso a Ele que nada. Nada se compara a Ti. Nada se compara a Ti. Jesus. Meu amor maior. Levante a tua voz e diga. Nada se compara a Ti. Nada se compara a Ti. Jesus. Meu amor maior. Declaramos isso a Ele. Como não ser grato. Nada se compara a Ti. Nada se compara a Ti. Como não ser grato. O que dizer. O que fazer. Quando Ele vem. Quando Ele vem. Aqui. Por mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui. Pega a sua Bíblia comigo. Diga para quem está do seu lado. Deus vai pegar você por dentro aqui hoje. Teu povo. Clama-te mais. Você nunca mais vai ser o mesmo. Fala para Ele. Nunca mais. Diga para Ele. Teu povo. Então diga. Se você então não quer isso. Então é melhor você sair agora. Porque Deus vai te pegar aqui por dentro. Tais de novo. Tais de novo. Tais de novo. Não diga para alguém que está do seu lado. Diga. Ele está aqui. Diga. Não trate na terceira pessoa. Ele está agora. Aqui. Agora. Ele está. Emmanuel. Emmanuel Emmanuel está presente Deus conosco Emmanuel Abra a sua Bíblia comigo no Salmo 25 O que fazer quando Ele vem Aqui Nós te desejamos outra vez Nós te desejamos outra vez Como na primeira vez Como o primeiro beijo Como eu sentia o primeiro abraço Quero sentir outra vez O primeiro toque As primeiras palavras As primeiras palavras Está difícil de pregar aqui hoje Sim, jogue essa mão para cima E dá glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Nós te desejamos outra vez Salmo 25 Diga para o irmão que está te chamando Não vou ir agora Espere um pouco Meu amigo Jesus Salmo 25 Salmo 25 E o verso de número 12 Diz assim Qual é o homem que teme ao Senhor? A este Lhe ensinará o caminho que deve escolher A sua alma A sua alma repoljará na prosperidade A sua descendência Herdará a terra O segredo do Senhor É para aqueles que o temem A este Ele Lhes fará saber A sua Aliança Eu quero usar esse texto Se assente um pouquinho Por favor Obrigado Senhor Pega a tua palavra E eu me submeto a tua palavra E a tua presença Me ajuda a pregar aqui nessa noite Que eu queria mesmo É estar jogado nesse tapete Obrigado Senhor